Jesus como Senhor e Salvador, você vai dizer assim, eu plantei essas sementes. A glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia, com glória. Deus abençoe. Amém. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Amém. É um momento tão significativo que eu gostaria de fazer uma observação para vocês. Eu quero que vocês percebam quem está vindo agora para Israel. E a resposta que eles estão tendo é que são vocês, brasileiros. Nós vimos pessoas da Índia, Ásia. Nós vimos os africanos, os Equatorianos, os Sul-Americanos. E quando os Brasileiros começaram a cantar, eles começaram a adorar. Então, há uma mudança significativa que está acontecendo no mundo agora. Essa é uma mudança significativa que está acontecendo no mundo agora. Os que eram últimos agora são os primeiros. Aleluia. Aqueles que eram os primeiros agora estão se tornando os últimos. Amém? Amém. Então, é a forma de vida. Esse é o jeito da vida. Que há uma nova geração, uma nova estação. E nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós. Amém? Amém. Eu quero ler a escritura. João 6, capítulo 6, capítulo 16. E a minha oração hoje é que nós o servimos pelo propósito certo. E que nós nunca esqueçamos o que Ele tem feito por nós. Amém? Amém. João 6, capítulo 16. João 6, capítulo 16. E quando veio a talha de seus discípulos desceram para o mar. Eu vou ler em inglês. E quando even was now come, His discípulos went down unto the sea. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Entred into a ship and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark. And Jesus was not come to them. E o mar se levantou. Porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Verso 19. So when they had rowed about 5 and 20 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing lion to the ship and they were afraid. Mas ele lhes disse, Sou eu, não tem mais. But he said unto them, It is I, be not afraid. Então, ele esticou a mente e o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Eu quero te encorajar hoje. O Senhor diz, Não tenha medo desta hora. Não tenha medo dos ventos que andam soprando no mundo hoje em dia. Somebody say amém. Verse 21. It says, Then they willingly received him into the ship and immediately the ship was at land where they went. E no verso 21. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. The day followed when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there save the one wherein the disciples were injured and Jesus went high with the disciples into the boat that his disciples were gone away alone. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar vendo que não havia ali mais do que um barquinho a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. mas eu quero compartilhar a resposta que Jesus deu quando os discípulos vieram a ele. Eu quero encorajá-los a servi-lo pela razão correta. Jesus, em verso 26, answered under them and said, Verily I say unto you, You seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. No verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Verso 27 diz, Labor not for the meat which perishes, but for that meat which endureth until everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him has God the Father sealed. Verso 29 diz, Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. How many of you believe? How many of you believe? I want to pray for you today that you serve the Lord for the right reason. Eu quero orar por vocês hoje que querem servir ao Senhor pela razão certa. There are many in this hour that are not. Porque há muitos nesse momento que não estão. But we are here for the right reason. Mas nós estamos aqui pela razão certa. Will you stand with me? I want to pray with you. Vocês podem ir perto de pé. Eu quero orar por vocês. This is a prophetic act of commitment. Este é um ato profético de compromisso. porque vocês ouviram a palavra do Senhor sobre os peixes. There's such a great harvest waiting for us. God has chosen Brazil for this hour. And all those nations that were last are now first. E todas aquelas nações que antes eram últimas e agora são as primeiras. God wants to use you. He wants to get inside your boat. and give you a great harvest. Lift your hands to the Lord now. Lord, relate this commitment to be available for you. To be available for you. And make this commitment to remember what you did for us. We lift our hands and we open our mouths and we will declare the good news and all the earth from Jerusalem to Brazil to all the nations of the world. In Jesus' name. Amen. 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 Legenda Adriana Zanotto